Oi, gente! Estou aqui nessa manhã, aqui no meu jardim aqui de casa. Vou aproveitar e falar com vocês uma coisa que eu ouço muito aqui na Floricultura e aqui no Terapia Verde. Ah, eu não sei cuidar de planta. Ah, eu não... Eu não tenho jeito pra planta. Ah, planta é dom. Gente, eu digo pra vocês, sem medo de errar, claro que tudo que você faz, se você gostar do que você faz, você se dedica e dedica tempo e conhecimento, vai atrás de conhecimento e é claro que isso vai ter um resultado positivo, certo? Mas, gente, planta é técnica e jeito. É gostar também, mas tem técnica. O que é a técnica? É saber, gente, se uma plantinha, ela é de sol ou de sombra. Isso é um princípio principal, tá? E a outra é saber quais o ambiente ideal pra ela, tá? Por exemplo, essas minhas plantas aqui são todas de sol. Estão todas no sol. E a outra coisa é saber se ela gosta de água ou menos água. Você aprendendo isso, ó, supimpa. Viu? Não vai ter erro. Olha, gente, por exemplo, isso aqui é uma vinca. Essa aqui, ela gosta muito, muito de água. Eu reguei ela agora há pouco pra ela se recuperar, tá? Então, ela tá bem sequinha. Esta suculeta aqui, gente, se vocês olharem pra terra dela, tá bem mais seca que a terra dessa aqui, tá? E ela tá linda e maravilhosa com as flores viçosas. Por quê? Porque ela gosta menos de água do que essa. Este cacto aqui está com a terra seca e infarinhenta. E olha só como é que ele está. Por quê? Porque ele gosta de menos água. Ele precisa de menos água do que as rúculas que estão secas por falta de água. Tá? Do que a vinca que está seca por falta de água. Gente, é necessidade. São necessidades diferentes que as plantas têm de água, de tempo e de local. Igual a gente. Nós somos seres humanos que temos necessidade diferente uma das outras, tá? As plantas também. Então, você aprendendo isso, se ela gosta de sol, se ela gosta de sombra, se ela precisa de mais água ou menos água, você vai ter sucesso. Aí depois você vai colocar um solo adequado, uma adubação, tá? Adequada. E não vai ter erro. Porque assim como a gente, temos necessidade que precisa ser atendida e necessidade diferente um dos outros, as plantas também. Tá bom? A minha rúcula tá morrendo porque ela já tá velha e eu tô deixando morrer, tá gente? Mas aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês uma vinca, né? Normal. Olha só. Regada. Como é que ela é? Tá? Necessidade dela de água atendida. Então, ela ficou bem melhor. Tá bom? Tá bom?